Fala aí galera, tudo certo? TJ na área. Hoje galera, estamos aqui, mano, trazendo para vocês mais um episódio aí de GTA 5 Vida de Jovem com inscritos, beleza? Tem bastante tempo que eu não trago, mano, mas hoje eu resolvi trazer aí, beleza? Porque essa é uma forma de interagir um pouco com vocês, de poder me aproximar mais de vocês, beleza? Então se você quiser participar, mano, você tem que ter o 5M, tem que ter um microfone, beleza? Para poder eu te escutar. E, mano, por último, está aqui no meu Discord aqui, beleza? Eu vou deixar o link na descrição do Discord. E o canal dos inscritos que vai participar, mano, vai ficar na descrição também, para vocês irem lá se inscrever para dar aquela fortalecida, beleza? Conto com todos vocês aí, mano, os moleques também fazem esse tipo de conteúdo, já já eu vou desmutar para falar com eles, pode crer? Então é isso daí. Peço a todos vocês para deixar o likezão no vídeo, né? Que você deixando o like, o YouTube entende que o vídeo é bom e mostra para outras pessoas, mano. Então isso ajuda para caramba. E é isso aí, mano. Se você gostou, mano, da atitude de me aproximar mais com os inscritos, deixa o likezão, pode crer? E é isso aí, meus parceiros. Só bora, vamos desmutar aqui para falar com eles, mano. Aê, mano, estou na cal com eles aqui já, mano, que é o Marlon, é o GTG Playz, é o... e o DG. Manda um salve aí, os três aí, mano. Salve! Salve! Beleza, mano, beleza. Os três estão aí, mano, vamos gravar aqui de novo, né? Tinha mais gente aí, porém, a gente está regravando esse episódio aqui porque não sai o áudio, beleza? Mas eles aí, quem vai me ajudar a gravar com os inscritos vai ser o Chico e o Purga, beleza? Então, Marlon, ó, deixa o likezão, o canal de todo mundo vai estar aí na descrição, passem lá, beleza? Para dar aquela fortalecida, pode crer? Então bora lá para o episódio. Caramba, velho, o dia de aula hoje foi corrido, viu? Estou doidinho para chegar em casa, dar uma comida no bife da Rosalinda lá. Não, comida... Não, pera. Comida... O bife que a Rosalinda faz vai ser da hora. Oxi! Pera aí! Oxi! Ah, não! Olha o doidão aí, ó. Quem está aí, doidão? Chico? Chico e Purga? E aí, seu Lu? Chico e Purga? E aí, mano? Quanto tempo, meu parceiro. Rapaz, eu não vejo vocês, meu parceiro. Eu não vejo vocês desde o jardim da infância, mano. Desde o prézinho. Tá até essa aí, mano. A situação... Caraca, vocês estão namorando ainda? Eu saio fora, velho? Eu estou, eu estou. Ele aqui, ó. Rapaz, o que traz vocês aqui, mano? O que traz vocês aqui? De um tempo que eu não vejo vocês, doido. É o que, rapaz? Vi as novinhas, né? A gente estuda aqui, mano. Aqui vocês não estudam, não, doido. Porque eu estudo aí e vocês vão aparecer. Estudo, pô. No período da noite. Ah, período da noite, né? Período da noite. Falaram que é só bagunça. Tá ligado, né, mano? Falaram que é só bagunça o período da noite. Não dá certo, não, né? É, melhor, melhor. Tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Eu tentei pegar vaga de dia, mas também não tinha. Entendi, entendi. Mas é isso aí, mano. Vocês vieram aí por quê? Olhado na hora do... 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 Vê se nós achamos ouro. Rapaz, aqui eu acho que vocês vão encontrar um ouro e achamos outro ouro aqui. Aí sim, hein? Ó, o cara tá... Eu acho que esse bicho tá meio cortando por dois lados. Por isso que eu vou me afastar aqui. Tá ligado? Rapaz, mano... Mas aí, mas aí, rapaz. Quero saber como é que virou teu futuro. Cadê tua nave? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Paradinha ali, ó. Tô escutando muito falar de tu na escola, hein, mano. Tem que... Ah, você tá ligado, né, mano? Tem que fazer história. A gente nasce pra fazer história. A gente não nasce pra poder ser qualquer pessoa, não, meu parceiro. Cara, a gente tá bolada, hein, mano. Supra. O melhor carro da cidade aí, meu parceiro, ó. Esse carro aqui tem pra ninguém, não. Tem pra ninguém, não, doidão. Mas se liga. Esse carro aqui é outro nível. Tá correndo muito? Rapaz, pouquinho, né, velho? Porque minha mãe acha ruim quando eu falo que esse negócio de corrida, ela acha ruim. Deixa eu te dizer. Já fui naquela faculdade ali, ó? Não, nunca fui lá, mano. Tem uns caras lá, mano, que eu e o Puga marcou de correr com eles hoje. Quer ir? Vai ser... Ia ser 2x3, mas já que nós tínhamos a chuva aqui... Sério, pô? Partiu, partiu? É, bora, tio. Fazer um... Rapaz, mas minha mãe descobrir vai dar ruim, viado. Oxe, mas tô te falando. É lá longe, pô. Minha mãe descobrir vai dar muito ruim, vai dar muito ruim, mano, se ela descobrir, tá ligado? É, pô. Mas esse carro aqui, mano, esse carro aqui tá top, mas não vai custar nada, não. Confia, bora, pô. Vamos lá, tá ligado, não? Rapaz, rapaz, ô mundo, hein. Ó o mundo, hein. E ele não, é um calcinha no chão, pô, naquele pico. Então vamos lá, então, mano. Esses caras aí, esses caras aí correm bem? Você sabe que vocês correm bem? Rapaz, ouvi dizer que sim, tá ligado? Mas vê, vê, vê assim, eu não vi, não. Nunca disputou uma corrida com eles, não? Com eles, não. Não, pô. Ah, então vamos lá conhecer eles lá, mano. Vamos lá, tomara que os caras sejam gente boa, né, velho? Que não sejam os caras, tipo, que ficam assim achando, tá ligado? Chupa Rino, pô, tá ligado? Chupa Rino? É, é. O nome deles é Chupa Rino? É, é porque ele tem umas gangues lá de 8, tá ligado? Bola 8. Já vi a história da Bola 8? Nunca nem vi, nunca nem vi, mano. Não, aí é Chupa Rino, entendeu? Cruz Credo, Cruz Credo, mano. Mas aí, você conhece ele só de falar mesmo? Você é amigo deles, não? Só de boca eu conheço. Credo. Cruz Credo, mano. Esse papo tá meio estranho, vocês dois aí, mano. Por isso que eu perguntei se vocês estavam namorando, mano. Tão, pô. Oxi. Um fala que eu sou ouro, um fala que eu sou ouro, outro fala que conhece de boca. Não, mas de boca é dos outros, cara. Não é deles, não. Ah, entendi. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Ah, entendi. Eles estão aqui mesmo. Ó, os caras já estão todos, olha. Os caras já estão todos na goma aí, parceiro. Deixa eu estacionar meu carro aqui. E aí, rapaz? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, mano? Quem é tu? Vocês sabem que esse cara aqui... Vocês sabem que esse cara aqui... Comi, 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 comi. Eita, mano. Mosquito, 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 mosquito. Cacete, mano. Mosquito, mosquito. Caraca, mano. Eu acho que eu bati muito forte, mano. Sabe esse aqui? Isso aqui, ó. Tem esse cara aqui de preto aqui, ó. De aqui de preto. Esse aqui é o... O quê? TJ. É ele, pô. Não, esse cara é louco. Esse aqui é pra todo lado, mano. Esse daí que é o brabo? Peraí, meu parceiro. Como é que é o seu nome? Meu nome é GT, mano. E eu só... E aí, meu nome é TJ. Tu foi mal aí, mano. Pela abelha aí, mano. É porque, tá ligado? Eu ia te dar uma picada. Tá ligado que ia te dar uma picada? Sai dessa, Deidão. Na moral, na moral, mano. Entendi, mano. Mas aí, cadê? Cadê? E esse aqui, E, mano. Como é que é o seu nome? DG, parceiro. Rapaz, GT, DG. Prazer, DG, GT. Prazer, mano. Tamo junto, meu parceiro. Cadê? E esse aqui, mano? Do Dredzão. E aí, fala aí seu nome. É, mano. Marlon, mano. Meu nome lá. Marlon? É, ué. Prazer aí, Marlon. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto. Caraca, esse carro aqui que são os carros de vocês, velho. É, mano. É, mano. Caraca, que máquina, hein, doido. Olha esse Camaro aqui, doido. Olha esse aqui. Que loucura, mano. Olha o GTRzão. Caraca, GTR é luxo, velho. Eu lembro que meu pai tinha um desse. Meu pai, velho. É igualzinho, ó. Caraca, mano. Outro nível, né, doido. Isso aqui é carro elétrico. Isso aqui é carro elétrico, né, mano? Será que corre? Não aguenta não, hein. Será que corre? Que doideira, hein, velho. Dá o trânsito, pelo menos. Será, mano? Será? Não sei não, hein. Vamos ver se corre, né? Vamos ver, meu parceiro. É, doidão. Aí, TJ. E aquele Supra? Corre, mano. Eu não falei com esses manas ainda, não. Mas vocês conhecem esse cara aqui, rapaziadinho? Esse cara aqui? Conheço, pô. Conheço. Aqui é o Wesley safadão das corridas, meu parceiro. Ah, eu não conheço, não. Achei que era um ROT TJ. Não sei nem o que esse cara tá dizendo. Não sei nem o que esse cara tá dizendo. Ó, você perguntou do Supra aqui, meu parceiro. Esse Supra aqui, meu irmão. Foi eu mesmo. Esse carro aqui, mano. É ultra mega power blaster, entendeu? Esse carro aqui corre demais, meu parceiro. E falaram aí que vocês querem apostar corrida. É isso mesmo? É isso mesmo. É, né? Então, bora agora, então, mano. Bora agora? Bora. Bora, mano. 3x3. 3x3. Bora. Demorou. Lá naquele aeroporto, então. É o aeroporto abandonado lá, hein, meu. 3x3 em inglês. Fala pra ele aí, ó. Beleza. Vambora. 3x3 em inglês. Esse cara já se desgastou, meu. Vambora, vambora, meu. É aqui, doidão, ó. Tá colado aí? Você tá colado aí? Achei. Solvando. Aqui, ó. Quebra pra cá, quebra pra cá, mano. Vou quebrar por aqui mesmo. Ó, mas é doido. Vai bater esse carro aí, é doido. Eita, mano. O bicho é doido. Quem é Douglas, cara? Eu vou parar aqui no canto aqui, mano. Na verdade, não. Vamos parar no meio, porque... Eita, mano. Para aqui no meio aqui, ó. Já fica na posição aí, senhor doido. Já vou ser logo o primeiro. Cadê? Sai do carro aí. Vamos, vamos. Chega aí, chega aí. Vamos reunir aqui, vamos reunir aqui. Ó, com quem que eu vou correr, hein, mano? Seguinte, mano. Seguinte. Negócio é o seguinte. Quero correr contra esse GTR aqui, ó. Então, só vamos. É você que é o do GTR, né, meu parceiro? É, eu mesmo. Quero ver aí, mano. Quero ver aí, ó. Negócio é o seguinte, galera. Vai ser aquela corrida tradicional, beleza? Tem um barril lá no final dessa pista aqui. O barril é tipo aquele ali, ó. Tá vendo aquele ali que tá perto daquela casinha ali, ó? O barril é tipo aquele ali. Tá lá no final, no meio. A gente vai largar, mano. Vai ter que dar a volta no barril e voltar. Quem passar por aqui primeiro, o membro da equipe sai, entendeu? É, isso aí mesmo, doidão. Padrão, padrão. O prêmio é beijar o loirinho, viu? Quem ganhar. Sai fora, mano. Então é isso aí. Faz o seguinte, mano. Tira essa 8 daqui, porque na hora que voltar... Tá ligado, né? Ó, primeiro vai eu, depois o Chico, depois o Pulga. Pode ser? Pode ser, pode ser. O Chico vai cair 8 e o Pulga vai com o Camaro. Pode crer? Pode crer. É isso aí, meu parceiro. Então vocês ficam na expectativa aí, ó. Na hora que a gente chegar aqui, mano, o membro da equipe chegar, vocês já vão. Pode crer, mano? Ó, dá a largada ali pra mim, ali, mano. Dá a largada ali que eu quero correr, mano. Quero correr. Os GTR tem cara que corre, hein, mano. Ih, diacho. O negócio vai ser fácil. Vambora, doidão. Cadê, cadê tudo? Tô te vendo não, parceiro. Tô te vendo não. Hoje tô na tua frente, seu... Beleza, porque o negócio do carro aqui tava te tapando. Vai. Vai. 3, 2, 1, foi. Partiu, meu irmão. Partiu. Eita, doido. O GTR acho que ficou pra trás, mano. Tô falando que o Super é bruto, vocês não tão acreditando, mano. Eita, na moral, ele tá na cola aqui, ó. Eita, deixa eu frear, mano. O barril já tá aqui, já, ó. Aqui o barril, mano, ó. Aí ele aí, aí ele aí. Nossa, mano. Nossa senhora, mano. Já era, mano. Pra esse GTR já foi, mano. Pra esse GTR já foi. Deixa eu começar a frear aqui, ó. O cara aqui já vai, ó. Cadê, cadê? Já larga, já larga, mano. Pra meu carro aqui, mano, que eu não quero que ninguém bata no meu carro, mano. Eita, mano, ó. Camaro foi na cola, velho. Cadê o outro? Cadê o outro? O Camaro foi errado, mano. Não ia ficar suave. Eita, mano. Eita, mano. Cadê o GTR, mano? Não ia ficar suave, não, mano. Olha o GTR ali, ó. O GTR tá ali, doido. Ó, 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 ó. Larga, larga, larga. Vai, 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 vai. Caraca, doidão. Olha, ó. Parece que deu ruim pra sua equipe, hein, mano. É. Caraca, esse cara é tudo emprestado. Aí, ó, vai, 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 vai. Caraca, mano, na moral, que doideira. Aí, Dudu, na moral, o que aconteceu com o GTR aí, velho? É, ele tá com pneu meio murcho. Ah, por isso, né, mano? Aí não pegou muito, é verdade. Ele é meio murcho. E dá ruim mesmo, dá ruim mesmo isso aí, mano. Eita, mano, o outro aí, ó. Fez o caminho errado, ele. Fez o caminho errado, fez o caminho errado, ele. Era pra voltar lá. É, mas, ó, mas mesmo assim deu, mano. Mas, mesmo assim deu. Deu na E8. Mano. Pô, porra, você deu na E8. Quem deu na E8? Pô, rapaz. Deu na E8, aí, ó. Deram na E8? Ô, Dudu, não. Qual é, Dudu? Qual é, Dudu? Qual é, Dudu? Hoje, hoje, qual foi? Aceita perder, não, parceiro? Aceita perder, não, parceiro? Aceita perder, não, parceiro? Aceita perder, não, cara? É, bem. Engraçado. Aceita perder, não? Me segura, não, viado. Calma aí, Dudu. Qual é, Dudu? Você tá me tirando, hein, viado? Porra, mano. O cara me deu um socão aqui, viado. Você viu, não? Porra, né? Eu vi. Eu vi, 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 eu vi. Vamos começar a porradeira aqui, mano? Cara, é doido. Tá tirando. Parou, hein, Dudu. Parou, parou, parou. 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 Doidão, doidão. Aceita aí, aceita aí, meu parceiro. Aceita aí, hein. Foi. O cara me deu um socão aqui. O cara me deu um socão aqui. Vai, os caras tão bravos aí, mano. Vai, me deu um pé aí, eu tenho. Aí, doidão, doidão, você aí do GTRI. Fala aí, parceiro. Para o carro ali de novo. Vamos correr de novo, mano. Já que você tá... Vê. Esse cara tá me tirando, velho. Esse cara tá me tirando, velho. Dá a largada aí, pô. Mesmo esquema, mesmo esquema, viu, parceiro. Chega mais aí. Para o seu carro aí, mano. Mesmo esquema. Para o seu carro aí. Para o seu carro aí, meu parceiro. Só não encosta no meu, hein. Se encostar no meu, eu vou bolar, hein, meu parceiro. Vai, dá a largada aí, dá a largada aí. Beleza. Vou abaixar os braços. Você vai pesar meu carro, doido. Partiu, partiu. Foi, 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 foi. Caralho, mano. Cadê, cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Olha, tá vindo aí, né, no gás. Tá vindo no gás aí. Aqui o barril, aqui o barril, aqui o barril. Eita, caramba. Ele, ó, ó, ó. Partiu, partiu. Ô, mesmo com peso, esse carro aqui é dado, hein, malandro. Olha lá, olha lá, querendo você achar o gostosão, viado. Querendo você achar o gostosão, viado. Não, não, esse cara não pega não. Olha lá, tá lá no finalzão, tá lá no finalzão, mano. Eita, não, mano. É, não deu pra ele não, viu. Deixa eu quebrar pra cá, mano, que esse cara é doidinho. Olha ele, ó. Olha ele, ó. Deixa eu parar aqui, mano, pra ver se ele vai achar ruim. Olha aí, sentiu a pressão do, 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 do Supra, né, meu parceiro? É o carro que corre, não é o piloto, entendeu? Ah, é? Essa aí é nova pra mim, galera. Meu, é. Cadê seu grupo? Cadê seu grupo? Junte seu grupo aqui, ó. Aqui, ó. Cheguei, 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 ó. Olha. Vocês aí, vocês aí, você concorda com ele? Eu não, mano. Concorda não? Concordo não, mano. Eu acho que é o piloto, mano, não é o carro não. É o carro. É o piloto. Bate em mim não, ô, vaca. Eita, o cara, o cara é, ó, o cara é brabo mesmo, viado. Ele não gosta de questionar ele, não. É engraçado esse mano aí, velho. O cara não gosta de questionar ele, não. Questionou ele dá soco, mano. É lógico, mano. Mas, hein, parceiro, ó. Eu quero falar um negócio pra você aí, ó. Olha aí. Tá ligado a parada do dinheiro lá? Uhum. Vou nem cobrar, não, tá ligado? Tô vendo que aquele cara ficou estressadão lá. Vou deixar por essa mesmo. Entendeu? Entendi. Uhum. Ó, mas eu vi, mano. Você corre bem, velho, na moral. Ah, porra, vocês também, mano. O negócio é que o cara lá, mano, ele perdeu e não aceitou, não, ó. Ele foi embora brabo. Ele foi embora brabo. Ele não gostou do bagulho, não, tá ligado? É porque hoje ele não tomou o remédio dele, tá ligado? Ele toma remédio, ele? É, mano, toma remédio. Ih, rapaz, saber disso não. Eita. Ih, doidão, tava dormindo dentro do carro? Tava comendo ali o macarrão ketchup, tá ligado? Dentro do carro? É. Já deixa a marmita lá dentro, tá ligado, não? É. Tá estranho no macarrão. O macarrão ketchup não gosta de sono, não gosta de sono. Fica bom, fica bom. Ele toma aquele... Sabe aquele remédio lá, o de piroca, mano? Ele toma aquele lá, tá ligado? Piroca ou gotas, doido? Não é de piroca, não, doido. É piroca ou gotas, doido? É, mas... Piroca... Ih, top, pô. Eita. Até caiu aí, até caiu. Mas é isso aí, meu parceiro. É isso aí, aceitação pura. Prazer conhecer vocês aí, beleza? Vocês são top aí, meu parceiro. Pode crer? Sim, também. Até a próxima aí, viu? Falou aí, pai. Vambora, vambora. Galera, é o seguinte, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado, mano. Isso aí é uma forma de se aproximar mais dos inscritos, beleza? Espero que vocês apoiem essa ideia aí. Já é o terceiro episódio, eu acho que eu trago. Terceiro ou quarto episódio de Vida de Jovem com os inscritos. Quem participou dessa vez foi o GT, beleza? Foi o Marlon e foi o DG. Pode crer? O canal deles vai estar na descrição. É só passar lá, se inscrever. Já tá GG demais. Pode crer? Então eu conto com todos vocês aí, manos. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.